Salve, salve galera do Youtube, prazer estar falando com vocês mais uma vez, eu sou do Mar Silva Perito Veicular Pessoal, estamos aqui fazendo a média do Uno Mille do ano de 2006, o Fireflex Na gasolina, pessoal, aqui eu já abasteci, tá? Mas eu tinha feito a média aqui, eu acabei de fazer a média na gasolina e consegui fazer Eu coloquei 10 litros de gasolina e fiz 185 quilômetros, pessoal Então, saiu, ficou numa média dos 18 quilômetros e meio com 1 litro de gasolina Pessoal, uma grande marca aí, tá? Vendo que no outro vídeo que eu fiz, tinha dado 15 quilômetros com 1 litro de gasolina Eu fiz algumas alterações aqui, pra conseguir aperfeiçoar mais o carro e ele ficar mais econômico E eu vou dar essa dica pra vocês Não se esqueça aí, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal E bora descobrir como nós vamos fazer pra economizar gasolina e assim dinheiro, pessoal Com o nosso Uno Mille Fire 2006 Vamos lá, pessoal O que aconteceu? Esse carro eu tenho há pouco tempo E eu fiz uma revisão dele de correia, filtro Mandei limpar os bicos injetores Troquei cabo de vela, troquei vela, troquei a bobina Pessoal, eu fiz uma revisão bem completa no motor desse carro aqui, tá? E ele tava fazendo uma média de 15 até 16 quilômetros com 1 litro Andando normal, tanto na cidade como na estrada também, tá? Então, na cidade ele já tava fazendo uma média de 16, de 15 quilômetros e pouco na gasolina O que que eu fiz, pessoal? O que que eu descobri? Eu fui na... Porque eu não tava contente ainda com essa média dos 15 quilômetros Eu tenho certeza que esse carro faz mais O que que eu fiz pra aumentar aí a quilometragem com 1 quilômetro com 1 litro Com 1 litro de gasolina? Pessoal, eu fui na oficina Fui fazer uma nova vistoria no veículo pra ver o que que tava acontecendo E eu descobri, pessoal Uma coisa que parecia que não ia dar diferença nenhuma Mas que fez toda a diferença No silencioso do carro Tinha um furo Um furinho no silencioso do veículo Pessoal, no escapamento O que que eu fiz? Eu mandei substituir o silencioso do carro E eu ganhei a marca aí De quase 3 quilômetros com 1 litro de gasolina Pessoal, isso é incrível Porque se você fazer uma conta básica aí Você vai economizar Se você roda 500 quilômetros por mês Você vai economizar quase 60 reais de gasolina Então, pra você que vai comprar um escapamento Que custa em torno de 150 reais Em dois meses você paga o escapamento Então, realmente A dica aqui é a seguinte É revisão do motor Tá? Parte elétrica também Não é somente filtro de gasolina Filtro de combustível Filtro de ar Tá? É também escapamento, pessoal Porque o escapamento conta muito no veículo Dá uma diferença muito grande Às vezes nós temos aquele escapamento Já que tem uma fuga E nós não reparamos, tá? Não reparamos nisso E vamos rodando, rodando Quando você vai ver Em 3, 4 meses Você poderia já ter pago o escapamento Somente com o gasto que você teve de gasolina Tá, pessoal? Espero ter ajudado Deixe seu like Curta nossos vídeos Se inscreva e compartilhe Para aquele cara Que também tem um Fiat Uno E quer economizar um pouquinho Valeu? Sucesso Fique com Deus E até a próxima